Oi alunos do Espinho, oitavo ano. É o seguinte gente, vou explicar rapidinho isso daqui. Primeira coisa, a gente tinha determinado essa data aqui, essa primeira semana, trabalhar com as atividades do sistema digestório e depois na próxima semana, trabalhar com o sistema circulatório e urinário. Tá? Então como tem muita gente aprendendo a mexer ainda, tem gente que demorou para me mandar o contato, então recebeu isso aqui tarde, então não precisa se preocupar tanto com esse cronograma, essas datas aqui, essas semanas. Tá? Primeira coisa, vocês vão fazer atividade, todas as atividades no caderno. Então o primeiro tema que vocês vão fazer, são atividades do sistema digestório. São esses questionamentos aqui que vocês vão responder no caderno usando esses sites que eu coloquei aqui como dicas de sites para você fazer pesquisa e também através do livro do oitavo ano que eu entreguei na semana anterior, aquela semana que teve pouco aluno. E quem foi no Espinho, que teve aula comigo, eu também entreguei o material, o livro do ano passado, aquele azul. Tá? Usem isso. Segunda-feira eu pretendo gravar uma aula ou fazer uma aula ao vivo. pra isso eu testei hoje e não deu certo, mas eu vou usar o final de semana pra aprender. Tá? E aí segunda-feira, a partir de segunda, acho que a gente vai ter um contato melhor. Tá bom? Um abraço e bom final de semana pra vocês.